Os protestos das últimas semanas reuniram empresários do setor de transporte e caminhoneiros autônomos. Por isso, as reivindicações não falavam nada sobre salário. Na prática, o caminhoneiro empregado saiu perdendo. Ao revogar a Lei do Descanso e aprovar sem vetos a nova Lei do Motorista, o governo abriu espaço para uma jornada de trabalho mais longa e ainda oficializou a comissão como meio de remuneração. Então, agora a gente pergunta, como está o salário fixo do motorista? O salário está defasado, porque a gente trabalha bastante e não temos salário digno. Esse que é a real. Quanto é que está ganhando aí? É R$ 1.646,00, porém tem muito desconto. E o que acontece? Hora esta também já não tem mais. A gente trabalha mesmo, mas trabalha desanimado, desmotivado e queremos melhoras, entendeu? Cada empresa tem a sua política salarial. Não existe uma tabela nacional? É preciso considerar o valor mínimo negociado com o sindicato da categoria. E isso pode variar de estado para estado ou mesmo entre municípios. É o caso da região metropolitana de São Paulo. Esta empresa segue o piso salarial acordado com os sindicatos. Na matriz, em Santo André, no ABC Paulista, o piso do motorista de truque é R$ 1.280,00 e o de carreta é R$ 1.417,00. Na filial de Barueri, cidade próxima, os valores são outros. R$ 1.468,00 para truque e R$ 1.611,00 para carreta. Esses são valores mínimos. O empregado ainda tem assegurado os direitos trabalhistas, como férias, 13º salário, horas extras, diária e um pacote de benefícios acordado com o sindicato, como cesta básica, pernoite, vale-refeição, assistência médica. A empresa de Santo André não paga comissão sobre faturamento, porque entende que isso estimula o excesso do trabalho e a insegurança. Mas tem uma premiação por conduta. Ela não revela os valores, mas o prêmio em dinheiro é um complemento do salário. Considerando salário fixo, prêmio e outros pagamentos, como diária, pernoite, adicional noturno, o motorista pode levar para casa entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00. Esse prêmio conduta é baseado em alguns itens, como excesso de velocidade, picos de excesso de velocidade, consumo de diesel, variáveis de consumo, faltas injustificadas, então assiduidade do motorista, disciplina, então ter o comportamento adequado, entrega de documentações importantes para recebimento, diário de bordo, que hoje também é obrigatório. Então, com base nesses itens, a empresa remunera o motorista com esse prêmio. Então, assim, ele já inicia o mês com esse prêmio, só cabe a ele continuar ou não com esse prêmio, seguindo esses critérios. Este site de uma empresa de recrutamento tem uma base de dados que aponta a média salarial no Brasil. Para o motorista com CNH categoria E, o salário médio é de R$ 1.812,00. O menor salário apontado é de R$ 870,00. E o maior é de R$ 3.200,00. O ideal pela responsabilidade que tem, pelas horas de trabalho, é o motorista empregado ter um salário fixo, digno, que hoje, de fato, está muito baixo. Mas o que a gente vê na prática é muito assalariado recebendo somente comissão. É o caso desse motorista. Ele disse que o salário na carteira é só para efeito burocrático. Na prática, ele só recebe a comissão. Eu sou registrado, tenho aquele que é para fim de INSS, né? Mas se eu produzir, eu ganho. Se não, não. Entendeu? Mas quanto é o teu registro na carteira? R$ 1.524,00. Então, esse é fixo? Você ganha? Não. Esse eu não recebo ele. Como é que funciona? Só comissão? Só comissão. Então, explica a comissão para mim. É de acordo conforme a produção minha, entendeu? Se eu fizer, vamos dizer assim, vamos dizer R$ 50.000,00 bruto no mês, entendeu? E eu fizer R$ 2,60,00 de média, eu recebo 11% sobre aquele valor. Aí vai dar em torno de R$ 5.000,00 e pouco, mais ou menos. Entendeu? Mas para tirar isso, você tem que trabalhar quantas horas por dia? Eu tenho que trabalhar 18 horas, 17, 19 horas por dia. Não seria melhor para você um salário fixo, bom, e poder trabalhar mais descansado, mais tranquilo? Não, seria, né? Mas como é que faz? As empresas não pagam? Algumas pagam, algumas não, né? Você não acha que isso está errado, não? É, errado está, mas quem sou eu para falar alguma coisa? E quando o mês é fraco e o tempo de espera é longo, quanto é que ganha? Em fevereiro você levou quanto para casa? Levei quase nada, R$ 600,00. Quanto? R$ 600,00. Não é só ele. Outros motoristas que entrevistamos disseram que só recebem comissão. Salário fixo não tem. Nem outros direitos trabalhistas. Não tem salário fixo na carteira? Não. Recebe só comissão? Só comissão, nem outra coisa mais. E quanto é que você está tirando? Fiquei 45 dias agora e o bruto R$ 3.800,00. E para tirar esse valor aí na comissão tem que trabalhar quantas horas por dia? Eu rodei 13 mil km, 13 mil quilômetros. Recorri 90% do Brasil para chegar e atingir essa proporção. Por que você recebe só comissão? Comissão porque as pessoas, os prestadores de serviço aqui, geralmente trabalham e pagam comissão. A gente, o salário é fachada quando existe, mas aqui é fachada mesmo e é só comissão. Esses são verdadeiros escravos da boleia. Ganham mal, mesmo trabalhando muito. O salário ideal que você acha que seria hoje? Um salário fixo ideal? R$ 3,500,00 mais a diária de R$ 45,00 por mês. Por dia. Aí acaba a comissão, né? Acaba tudo. Aí você trabalha tranquilo, você não precisa tomar rebite para andar, como tem vários aí que tomam. Você toma rebite? Graças a Deus, não. Parei. Mas já tomou? Acabei com meus dentes, tudo estou tomando rebite para os outros. Pagando caminhão para os outros, podia estar pagando o meu, né? Rapaz, você não acha que a comissão transforma o motorista num escravo da boleia? Não, sim, com certeza. Mas fazer o quê, né? Quem sou eu para falar aqui esse tipo de coisa? Porque é a maioria, né? Se eu não trabalho a 10%, vem um lá e trabalha a 8%. É justamente isso o que a lei do descanso queria evitar. Excesso de jornada de trabalho, que resulta em alguns casos no consumo de drogas e em acidentes. Lei que foi substituída por outra. Aí nós não temos um tico alimentação, nós não temos um vale de transporte, nós não temos uma diária e assim. Só a comissão mesmo. Só a comissão. Para ganhar a comissão tem que trabalhar muito. Se não trabalhar, não come.